Contar um pouco da sua experiência como empresário aqui no Brasil. Ih, rapaz, isso aí gera polêmica pra cacete, cara. Esse aí... Esse é o mais punk de todas as histórias. É, porque, cara, é o que eu falo, aí vai vir um monte de hater aí, mas cara, é... Eu... Tu vê, como eu te falei, uma das decisões de eu ter saído da legião estrangeira foi pra empreender. Eu queria desenvolver essa habilidade empresarial, eu queria me tornar empresário da área de segurança. E eu acho que eu fiz um bom trabalho à época, desenvolvi vários protocolos, protegia a vida e a família de vários diplomatas de várias nacionalidades diferentes. E aí a gente teve essa fatalidade de ter o rapaz veio a óbito com essa dinâmica lá do mercado. E, cara, eu tô sofrendo um processo agora, tu vê, isso foi já há alguns anos atrás, de um grupo de... da proteção de negros, que falou que esse meu segurança que matou o rapaz que veio a óbito, ele afetou coletivamente a comunidade negra. Cara, meu melhor amigo é negro, na minha empresa 90% eram negro, eu tenho vários amigos gays, na minha empresa, a minha estrutura administrativa da empresa era de negros e de gays. Então, cara, não me vem passar ladainha com esse vitimismo de racismo ou de... ou de... homofóbico, porque a minha vida inteira eu sempre fui próximo de pessoas que tinham a opção sexual delas. E isso não me faz melhor do que elas e nem elas melhor do que eu. Meu irmão, do pó viemos ao pó retornaremos e cada um sabe de si. Eu acho que a gente tem que respeitar como ser humano, como pessoa, né? Então, qualquer um quiser puxar alguma coisa a mim, pode puxar que não existe. não existe e os meus amigos negros gays e lésbicas vão confirmar e vão me defender e vão me proteger do que eu estou falando aqui. A última ação que veio agora, cara, essa ONG de proteção aos negros que eu nem lembro, pediu 100 milhões, cara. Não é 100 mil, não. 100 milhões de reais, cara. Porque a comunidade negra se sentiu afetada. Aí tu vai olhar o perfil da galera. É a galera do COC? Do pai de Pet? Samambaia. Não esquece a Samambaia. Samambaia. 10 anos fazendo faculdade pública de sociologia. Mora com os pais. Meu irmão... Lembrando que esse cara aí, provavelmente ele cometeu um crime. Se ele cometeu um crime, estou falando que está sendo julgado, ele vai responder. É a atitude dele. Não é a empresa, não representa você. Ele fez uma escolha. É, o que acontece? O verdadeiro líder, ele assume a responsabilidade, né? Mas não tem como você assumir a atitude dele. Eu não tenho como pagar pelo crime que ele cometeu. Exato. Mas eu, como dono da empresa, chefe da empresa, eu não me eximo de, de repente, em algum ponto do tempo, ter tido uma falha técnica ali. Apesar que, como eu falei, os nossos protocolos eram extremamente rigorosos e protocolos norte-americanos e europeus. Então, assim, nós operávamos bem no terreno. Isso foi, de fato, uma fatalidade, um caso isolado. O problema é que, assim, nós éramos geradores de emprego. Nessa época, eu tinha 300 colaboradores, 300 funcionários, todos, 90%, negros, gays, lésbicas e pessoas de comunidade que precisavam do trabalho. Então, a gente abençoou com a nossa empresa 300 famílias. A gente estava negociando um contrato com a empresa, Tiago, de que a gente ia passar de 300 para 1.000 colaboradores. Agora, você imagina quantos empregos, quantos pais de famílias a gente não ia conseguir abençoar e ajudar gerando emprego, entendeu? E aí, vai ter um monte de ex-funcionário aí, de ex-colaboradores. O que aconteceu? Quando a gente teve o problema, a gente teve que negociar as ações trabalhistas e a parte fiscal também. Só a parte fiscal hoje já está em 10 milhões de reais. a trabalhista na época chegou a 6 milhões. A gente conseguiu pagar acho que 50, 60% de tudo. Honramos. Os colaboradores, funcionários que quiseram optar por advogados e quiseram ir para a justiça foram e a gente está pagando em acordo com a justiça. Todos os que a gente, que nós fizemos acordo e que eu olhei no olho, a gente honrou. Qualquer funcionário que vier falar que não honrou aí vai estar mentindo e eu mando ele provar. Porque nós temos 60% de funcionários, de colaboradores que receberam toda a indenização. E eu falei para a minha esposa que era diretora financeira, ainda em vida, eu não sei como, mas a gente vai honrar todas as dívidas dessa empresa, inclusive fiscal. Entendeu? Porque o que aconteceu foi uma fatalidade, não só eu, mas todos os outros 300 funcionários foram injustiçados por um ato isolado de uma pessoa. que eu não estou aqui protegendo o rapaz, ele está respondendo, mas, cara, arrebentou todo mundo e você não consegue mais se reguando o Brasil. E aí isso me desestimulou e me deixou bem triste em relação à cultura empresarial do Brasil. Entendeu? Tchau. Tchau.